Música 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 Hoje é o meu canal, vou há 5 anos Vai indo Música O coração, o magoado, o sol, o sol, o magoado, De chorar a sua maldade. O meu Deus quer sentir sua presença, Mas só tem a sua ausência, Eu amo você me matar. Faz isso ou não, machão, faz isso ou não. O seu desprezo tá me matando de novo. Faz isso ou não, machão, faz isso ou não. Não é assim, eu recebo grande amor. Faz isso ou não, machão, faz isso ou não. Faz isso ou não, machão, faz isso ou não. Faz isso ou não, machão, faz isso ou não. Faz isso ou não, machão, faz isso ou não. Faz isso ou não, machão, faz isso ou não. Tchau, tchau.